Então estamos aqui no sítio da nossa amiga Jussara Então a gente está fazendo aqui algumas filmagens aqui das coisas que tem no sítio Mais um vídeo aqui pelo canal Então ali já tem uma casinha de barreiro ali, né? Uns angulistas cantando lá E pra baixo É só campo Olha só que maravilha isso aí Isso aqui é o seguinte, é É um interior de Viamão Fica aí entre Alvorada e Viamão, Rio Grande do Sul Um aviãozinho lá em cima passando, ó E aí dá pra ir pra frente é só campo E ali embaixo temos O Lago dos Peixes Fica logo mais abaixo Impressionante o sítio aqui Bastante palmares de fruta Aranjo, Begamoto Goiaba A goiabeira aqui Limão Ele e o pessoal estão ali Nós devíamos fazer um churrasco aí, uma festa E música tem O sítio da amiga Jussara E é isso aí Uma demonstração aí do Sítio da amiga aí É a casa principal ali Esse foi mais um vídeo aí Inscreva-se, compartilha Vamos seguir junto aí Sempre mostrando a natureza e lugares De campo Sítios Fazendas Até mais